Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito Brasil Card de bandeira Visa. Bom pessoal, é o seguinte, esse cartão de crédito vem aprovando diversas pessoas, acredito que esse é um dos melhores momentos para quem deseja solicitar esse cartão de crédito, que além de ser bandeirado com a bandeira Visa, ele também conta aí com uma conta simples, mas uma conta digital para você fazer suas pequenas movimentações. Um outro ponto bastante positivo a respeito desse cartão de crédito é que entre aspas eles estão aí meio que com a régua mais flexível, agora entenda bem, régua mais flexível significa que mais pessoas estão tendo êxito na hora de solicitar e conseguirem ser aprovadas, isso não significa que qualquer um que solicitar vai ser aprovado, por quê? Porque como qualquer produto de crédito você passa por análise de crédito e análise de crédito é uma caixinha de surpresa, onde a instituição financeira quem decide se te aprova ou não. Então pessoal é o seguinte, para quem deseja ter esse cartão de crédito, porque já tinha o antecessor dele que ainda está funcionando, que no caso é o Brasil Card, o Sem Bandeira, que em poucos estabelecimentos comerciais, às vezes a pessoa solicita o cartão e às vezes na cidade dela não tem nenhum estabelecimento comercial que aceitava aquele cartão sem bandeira. Já com esse cartão bandeirado de bandeira Visa você conta com a liberdade para você fazer suas compras onde você bem desejar no estabelecimento comercial que você quiser. Um outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é que se você é daquelas pessoas que querem cartão de crédito com mega limite já de cara, possa ser que esse cartão de crédito aqui não seja para você, justamente porque ele tem uma tendência a aprovar limites baixos e quando eu falo para você limite baixo meu amigo é limites que vai de R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 300,00, R$ 400,00 isso não significa que você não consiga ser aprovado com um bom limite nesse cartão, mas você já tem que ter em mente que ao solicitar ele você pode ser aprovado com um limite desse tipo então não se surpreenda se a instituição financeira te aprovar um limite de R$ 50,00, R$ 300,00 porque muitas pessoas são aprovadas nesse cartão com essa faixa de valor. Vale ressaltar também pessoal é o seguinte que esse cartão de crédito não é um cartão de crédito sem anuidade esse cartão ele tem a cobrança de uma anuidade diferenciada de R$ 13,99 porém eu tenho que te explicar como que funciona essa anuidade diferenciada ela é diferenciada porque ela só é cobrada nos meses que tiver fatura em aberto ou seja faturas que você tem que pagar nos meses que você não comprar nada ou seja não vai vir uma fatura para você você não vai ter a cobrança da anuidade ou seja você só terá anuidade nos meses que você tiver fatura em aberto mas já fique ciente que vai ter uma cobrança de R$ 13,99 de anuidade desse cartão é um outro ponto que você tem que levar em consideração no quesito anuidade versus limite aprovado você tem que fazer uma avaliação se o limite que você foi aprovado vai valer a pena você continuar pagando e utilizando esse cartão de crédito com anuidade de R$ 13,99 porém eu tenho que destacar aqui que é o seguinte para quem tem dificuldade de acesso ao crédito ou seu primeiro cartão de crédito ou nunca conseguiu ser aprovado em um cartão de crédito e foi aprovado nesse eu acredito que vale a pena para você construir um relacionamento com a instituição financeira e assim você construindo um relacionamento com a instituição financeira você não só pode conseguir aumentos de limite com a própria Brasil Card nesse cartão de crédito como futuramente você pode estar conseguindo outros cartões de crédito de outras instituições financeiras deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião e se você foi aprovado recentemente nesse cartão de crédito e qual sua opinião a respeito dos limites que geralmente ele aprova e se na sua opinião vale a pena pagar R$ 13,99 pelo limite que geralmente ele aprova para esses clientes vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou